Música Diabo, o dragão e Satanás O que a Bíblia diz, ai da terra e do mar Pois o diabo desceu até nós, porque ele foi jogado lá de cima Cheio de grande cola, sabendo que pouco tempo lhe resta Isso vai ser uma presença maligna, bem diferente de hoje Ele é o príncipe do mundo De uma certa forma ele está presente, não é o Espírito onde eles estão O Espírito, uma presença na grande tribulação Vai ser uma opressão, algo muito horrível Um tempo como nunca houve e jamais haverá Então antes de Jesus é o Selem HaElohi Selem é aquele monte, o espelho, a expressão exata do ser de Deus Assim o diabo vai ser o Selem do diabo Jesus vem e se não tem essa missão Isso já aconteceu com os apóstolos E aí A CIDADE NO BRASIL